Na sua igreja, na banda, o que for O pessoal fala assim, toca um ré, toca um mi Pergunta o que que é É ré o que? É ré maior ou é ré menor? Tem sétima? Não tem sétima? Só de você fazer essa pergunta Automaticamente você tá se auto Lapidando e se auto Corrigindo de um vício que você tem Aí você começa a entender, você fala assim Opa, pera aí, se é um ré menor Eu tenho quatro notas dentro desse cara aqui Puts, então eu não tenho só uma nota Eu tenho quatro possibilidades Vou colocar as notas aqui embaixo Eu tenho um ré, eu tenho um fá Eu tenho um lá E eu tenho um dó Olha só, eu tenho quatro notas pra tocar Só que a galera fala, toca o ré E você fica tocando o ré sem parar Igual um doido, né? Não, não precisa Então o que vocês precisam fazer e ter em mente Olhar pra uma cifra Ó E decifrar ela É você olhar o que tá por trás dessa cifra Toda vez que você vê um acorde Ré menor 7 Sempre que tiver uma sétima Ele vai ter quatro notas Sempre Se você olhar um acorde e ele for Ré menor 7 Ele tem quatro notas Se for um dó Um dó maior 7 Com sétima maior Ele vai ter quatro notas também Então sempre que tiver a sétima Via de regra Ele tem quatro notas, tá? Então já vão anotando isso daí também E aí Vocês sabendo disso Vocês começam a identificar Quais são essas notas aqui Dentro desses acordes aqui Não cai nesse erro, galera Pelo amor de Deus De olhar pra isso daqui Nunca mais Agora que eu tô explicando pra vocês Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Agora que eu tô explicando pra vocês isso Não caem no erro de ficar tocando só a tônica Quanto mais você ficar batendo nessa tecla Mais vai tardar o seu desenvolvimento E aqui eu quero que vocês evoluam rápido Que vocês tenham uma evolução rápida Não precisa ficar perdendo tempo com essas coisas Então Por favor, façam isso Sempre que vocês forem tocar Pergunte É R maior ou é menor Tal, tal Aí o cara vai te falar Tem sétima ou não tem sétima? Aí você já vai saber aqui pra você tocar E aí vocês vão saber Quais são as notas desses caras aqui Qual nota que compõe Essas quatro notas estão dentro desse acorde Isso daqui, ó Tá aqui dentro desse cara aqui, ó Tudo isso, ó Esse, esse, esse e esse É muito bom